O vídeo que circula em redes sociais mostra criminosos em uma boca de fumo. O flagrante foi na comunidade da Jaqueira, em São João de Mirti, na Baixada. Houve tiroteio, os criminosos deram mais de 200 tiros em cima do PM. Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que esquentar. É a tropa do Rei Leão, é a tropa do T-13. Filipigos cria de rolê nos acessos, e hoje que é sucesso. Só tem menor traficante, trabalhou com a porreta. Nós é contra o sistema, a D.A. e meleca. E se os alemão tentar, nós cai pra dentro do problema. No pique do C.V., nós capotamos a blaze. Essa é a tropa da Jaqueira, de granada e de colhete. No pique do C.V., com varas, mira, lazy. É a tropa do Rei Leão, de meiote e de colhete. Essa é a tropa do P-13, de granada e de colhete. No pique do C.V., com varas, mira, lazy. É os pitbull da Jaqueira, é o menorzinho da Jaqueira. De granada e de colhete. No pique do C.V., aí. Então deixa a boca vender, porque na Jaqueira tá lazer. Porque no P-13 tá lazer, então peita pra ver. É que o Rei Leão que manda, se tenta na Jaqueira a bala canta. Palmeando nóis desce, palmeando nóis sobe. Palmeando nóis desce, palmeando nóis sobe. Tropa do Rei Leão, nóis tá de Glock em rajada. Tropa do Magrão, vários a 4 do Agra. Tropa do M.I.L., tem até lança granada. É o moleque não falha, é o moleque não falha, é o moleque não falha. Se o pé me brotar, nó mete bala, nó mete bala, nó mete bala. Destravei vaca na direção da vaca, na direção, na direção da vaca. Olha os bom ver como é que ele desce, olha os bom ver como é que ele desce. Olha os bom ver como é que ele desce, olha os bom ver como é que ele desce. Tô aqui no miolo, no quadrado dos que já era, o tu já era. Hoje tu vai tomar de 30 vale, hoje tu vai tomar de 30 vale. Muita fé em Deus, esperança no coração. Uma quadra tá na mão, e os do pente é a cruz alemão. O trem vai passar, é melhor tu sair do trilho. Pra viver nessa vida, tem que manter o equilíbrio. Eles falam que é inimigo, mas eles mesmo se escondem. Então bota a cara pra ver, tu tá com medo, tinha do bonde. Tem que ter disposição, humildade e disciplina. É quem nessa vida lotar, vai viver de adrenalina. Justiça, paz e amor, liberdade pros irmãos. Logo vai cantar, vai ter festa no morrão. Complexo tá mó lazer, o chefe já avisou. Pode vir pra jaqueira, tá tranquilo morador. Tu quer caô? Não, não se esconde, bota a cara pra ver. Tá com medinha do bonde, quer caô, vai ter caô. Só não se esconde, bota a cara pra ver. Tu tá com medinha do bonde, quer caô, vai ter caô. Então não se esconde, bota a cara pra ver. Tu tá com medinha do bonde, quer caô. Isso não é só uma tropa, esse é um exército. E o leão botou soldado em todas as partes do complexo. Isso não é só uma tropa, esse é um exército. Na jaqueira tem soldado em todas as partes do complexo. Só bandido perigoso, pitbull original. FB, o mano, de AK de parafalo. Foi menor, tudo cortando a famosa arma de guerra. O VT, o mano, o breu, defendendo as nossas terras. É assim quem tentar, foi assim quem tentou. Os soldado do mano é tudo franco, atirador. Nós não é loteria pra tu vir tentar a sorte. Se peixar é aquilo, nós barranca o begode. Tem várias lutas no crime, tem diploma de bandido. Além de muita piranha, gosta muito de trocar tiro. Joga um carro na mão dele, pra tu ver o que acontece. O menor é traficante, é piloto 157. Aqui é nosso reduto, é nossa terra de ferro. Terra que tem muita luta, e também muita mulher. Deixa quem quiser falar, nós não vive de fofoca. Bota a cara pra tu ver, boca rica é a nossa. Só tem bandido, trocador de tiro. Só criminoso, metedor de fogo. Só tem bandido, trocador de tiro. Só criminoso, metedor de fogo.